Então, já ajustamos o paciente e ele continua hipoxêmico. Então, vamos para uma manobra de resgate. Qual a manobra de resgate que vocês estão propondo lá no Rio de Janeiro, Arthur? Oi. Só para a discussão, eu queria até saber, até para responder adequadamente a sua pergunta, Carlos, qual o comportamento da mecânica que vocês têm visto aí em São Paulo e no Ceará? Porque o que eu vi da minha série de casos é uma complacência pulmonar, 70%, 80% dos casos têm complacência pulmonar normal. E isso é bem... Até o Gatinei publicou uma série de casos, 16 casos, que é mais ou menos isso mesmo. Então, assim, é uma essência respiratória um pouco diferente, hipoxêmica um pouco mais diferente do que a gente se acostumou a lidar nesses últimos 25 anos. Agora, os meus doentes, poucos evoluíram por uma necessidade de uma manobra de recrutamento mais agressiva, sempre respeitando uma drive impression em torno de 13, 14, volume corrente, dependendo do fenótipo, mais ou menos liberado. Mas se o doente piora, se o doente não melhora ou persiste com uma saturação abaixo de 90, dependendo do tipo de fenótipo, a gente tem algumas estratégias. Naquele fenótipo que tem pouca lesão na tomo, eu pensaria em avaliar o dedímero para ver se não tem doença vascular associada. Pensando no outro fenótipo da baixa complacência, Eu acho que o próximo passo seria, se não respondeu a titulação da PIP, o próximo passo seria a PRONAR mesmo. Respondendo só o comentário que você fez, Arthur, realmente nós temos observado aqui nos pacientes que temos acompanhado no Hospital das Clínicas e alguns pacientes fora do hospital, nós temos observado uma complacência normalmente acima de 40 ml por centímetro de água. Exatamente. E isso representa bem o que a gente tem visto na tomografia, uma doença focal com alguns focos, ou em vidro fosco, alguns focos de pequenas consolidações e em volta pulmão bastante normal. Como a complacência a gente mede aqui na frente, na ponta da cânula, essa área de pulmão normal acaba compensando e dando uma ideia de uma complacência global bastante razoável. Então, é isso que a gente tem observado na grande maioria. Quando tem complicação ou quando a doença vai passando mais os dias, começa a progredir por uma pneumonia em organização e aí o pulmão começa a endurecer. Ou quando tem uma infecção bacana secundária, normalmente uma pneumonia que se associa e quase a grande maioria acaba tendo uma pneumonia bacteriana secundária desses pacientes mais graves que vão para a ventilação, aí a gente acaba observando um pouco essa queda na complacência. Marcelo, você está levantando a mão? Você quer complementar alguma coisa? Mata ou não? Você está só coçando o dedo? Só coçando o dedo. Tá bom. Então, vamos voltar, Arthur. Então, você já comentou algumas estratégias de resgate. Marcelo Alcântara, quer comentar o que vocês fazem lá no Ceará? Se o paciente, você ajustou, colocou, fez a mini titulação da PIP, ajustou a PIP e ele continua com uma PO2, FO2, abaixo de 150, de 100. Esse paciente, como você propõe ele ser manipulado? A gente tem feito um esforço muito grande aqui para pronar o paciente precoce. Assim, aqui na escola de saúde pública, eu estou à frente da escola, aconteceu, deu ironia do destino, está à frente da gestão da escola aqui no Ceará, e a gente resolveu fazer mega treinamento em ventilação e inclusive pronação. O resultado é interessante, viu, Carlos, colegas? Porque isso dá confiança para a equipe a pronar quando está aquela indicação clássica mesmo. Você otimizou a VM protetora, fez a mini titulação da PIP, a PF continua abaixo de 150, e se o paciente tiver, enfim, aqueles sinais de complacência ruim, então a gente passa para a prona, sem esperar muito. E a primeira pronada, assim, de 16 horas para esse paciente, não menos que isso, 16, 18 horas às vezes. A gente prona no final da tarde, geralmente se combina isso, ele passa a noite toda, no dia seguinte, reavalia e retira da prona. Isso funciona bem... Marcelo, você tem visto que porcentagem de pacientes que vocês pronam e que não respondem com a melhora da saturação? Olha, grande... Não, isso pode ocorrer, ocorreu aqui e acolá, mas não foi a regra geral a melhora com a prona. Eu não tenho um percentual aqui, mas eu ia chutar aqui 4 em 5, tem uma melhora com a prona significativa. E é curioso que tem pronação espontânea também, que é uma coisa... Não, não, já vamos voltar, vamos não entrar na pronação espontânea, ainda estamos resgatando aquele que não deu certo. Só quero saber se você tem visto, Arthur, alguns pacientes que vão para a prona e não melhoram a troca gasosa. Carlos, a minha taxa de pronação é baixíssima, para ser sincero. Tá bom, tá bom. É baixíssimo. Marcelo, amato. Sim, e eu acho que são os pacientes mais barrigutos. E a gente tem uma taxa razoável, principalmente naqueles mais graves, e aí ele não responde... Ele responde quase nada, vamos dizer assim, a prona. Aí eu queria devolver uma pergunta para o Marcelo Alcântara, que é o seguinte, o que acontece no dia seguinte quando você volta para a Supino? Eles têm... Então, ele engata e vai melhor, ou você está tendo que repronar várias vezes? Olha... Marcelo Alcântara. Beleza. A experiência é pequena ainda, Marcelo, mas alguns você precisa de uma nova pronada. Inclusive, eu tenho compartilhado com o Ricardo Goulay, de São Paulo, a experiência dele também tem sido assim, no Hospital do Servidor Público Estadual. A gente conversou sobre isso. Tem pacientes que já pronunaram três vezes. Aqui, nem tanto. Aqui, a gente não chegou nesse número aí. Eu tenho conversado com os colegas que estão dentro da UTI. Duas vezes é o que tem ocorrido mais frequentemente. E o que eu queria comentar, Marcelo, é que alguns pacientes têm hipoxemia por microtrombo na circulação. Isso. E não vai responder à prona. Não vai responder a nada, na verdade. Então, quando não responde, a gente tem uma alta suspeição. Será que esse paciente não está com embolia pulmonar? E aí tentar dar uma investigada para esse lado também, com ecocardiograma, anjo-tc, se estiver acessível. Mas é algo que a gente tem visto também. Embolia. Marcelo. Legal. Eu acho que essa ideia de estratificar um pouco quem não responde, ela faz todo o sentido, porque a resposta fisiológica normal seria uma certa melhora. Mas eu queria até pegar um gancho com o que você falou, que a gente teve a chance de observar um fenômeno interessante, que é o seguinte, quem segue a tabelinha PIP-FO2, prona, volta, piora de novo e tem que pronar algumas vezes. Mas se você otimiza a PIP, aí a prona funciona como uma manobra de recrutamento. E aí quando você volta, você não precisa mais. Então você usa a prona para fazer o recrutamento mais agressivo que você não quis fazer antes. Então isso funciona de um jeito interessante. A gente observou isso nessa randomização. A gente já tem mais ou menos cinco doentes de um jeito, cinco do outro. E foi exatamente assim que aconteceu.